Oi meus amores, tudo bem com vocês gente? No vídeo de hoje eu trouxe um vídeo muito especial, faz muito tempo que eu não trago esse vídeo e recentemente eu tenho recebido bastante perguntas, principalmente no meu Instagram, pra quem me acompanha por lá super obrigada pelo carinho sempre, se você não me acompanha, vou deixar aqui embaixo pra vocês acompanharem tá? E lá eu sempre consigo responder a vocês muito mais rápido, consigo bater um papo, às vezes eu não consigo te responder pessoalmente eu consigo falar relacionado às perguntas que eu recebo e uma das perguntas que eu mais recebo é sobre o que comprar eu tô começando agora, o que eu compro, o que eu preciso, então eu resolvi trazer esse vídeo com umas diquinhas bem legais eu fiz um top 6 coisas que vocês vão precisar de iniciantes, mas aqui no canal tem um vídeo que eu coloco desde o início ao fim da sua make vou deixar bem aqui em cima pra vocês verem, tá? Nos links e no box de descrição também se você quiser ficar mais inteirado assim do tema esses produtinhos são produtinhos também mais novos, né? Como eu falei, já faz tempo que eu fiz então são produtos que eu tenho usado agora e que eu acho bem interessante pros iniciantes terem vão facilitar a vida de vocês e eu vou explicar porquê, tá bom? Se você gostar, não deixa de clicar em gostei pra mim, que é muito importante, você me ajuda muito na divulgação e eu trago mais vídeos com temas pra iniciantes e também separei um top de pincéis, tá bom? Pra iniciantes que vocês precisam ter, sabe? Se vocês terem muitos likes nesse vídeo, muito mesmo assim se eu ver que vocês curtiram muito, eu pego e libero pra vocês também, tá bom? Um super beijo na live especial e vamos lá começar Começando por primer, por quê, gente? Eu, Amanda, particularmente não vi o sem primer eu acho que o primer tem uma função muito importante na pele, no sentido de melhorar a textura Às vezes você vai começar a sua maquiagem, a sua pele, não vai estar com aquela textura bonita você vai demorar pra espalhar a base, a base não vai sentar, não vai assentar o corretivo também não, vai acumular aquelas linhas de expressão então o primer, ele vem pra melhorar a textura da pele e ainda vai te ajudar na sua fixação tem muitos que ajudam muito, sabe? Na fixação da maquiagem mas pra mim, particularmente, eu acho que a textura da pele é fundamental e se você usar um pro seu determinado tipo de pele também mas isso aí já é um tema pra outro vídeo, aqui no canal tem um vídeo de top de primers, tá bom? que eu explico direitinho eu separei dois que eu acho muito bom ter que esse aqui é o da Ruby Rose, que ele é o mais baratinho é o Photo Love, ele é um primer bem que deixa um efeito blur assim na pele ele é transparentezinho, tipo meio siliconado ele deixa um efeito muito blur na pele a pele fica muito macia, tampa bem os poros e ele já matifica a pele assim instantaneamente então ele é um primer baratinho que funciona, melhora demais a textura da pele e é fácil de encontrar também com um pressinho bem acessível o próximo é o da quem disse veranice, que é o Instamate que ele é pra quem tem pele de mista oleosa que ele matifica a pele, também dá aquele efeito blur e dura muito assim, a textura da pele bem bonita uso ele muito, gente, tanto que ele tá massadinho esse daqui da Ruby Rose também só que ele já é o segundo tubinho que eu uso porque acabou aí, eu peguei outro e esse aqui, o Instamate, eu recebi tá quase acabando, ele também dura demais então são dois pratos assim, que vocês podem comprar de olhos fechados que é muito bom mesmo pra pele então eu indico pra ter, porque gente vai melhorar muito no acabamento da sua make na hora de você começar a espalhar e ver diferença, sabe? a sua pele fica outra assim bem transparentezinha como se fosse uma tela limpinha pra você receber a make e começar a pintar o próximo é base e é um item que eu acho que vocês precisam investir sim, gente eu acho que produtinhos de pele tem muitos produtinhos na maquiagem que você pode usar baratinho de boa que vai funcionar muito mas se você conseguir investir de início em produtos pra pele principalmente base e corretivo você vai ver uma diferença absurda na sua maquiagem não é papo, tá gente? hoje em dia sim, tem muitas, muitas, muitas bases no mercado baratinha, que funciona, que cobre enfim só que tem umas que vão cobrir e não vão durar umas que vão durar, mas também não vão cobrir muito umas que vão durar e cobrir, mas a aparência da pele não fica bonita e às vezes você investindo você tem uma funcionalidade dentro do produto incrível e vocês percebem a diferença a princípio, se você não puder, ok também aqui no canal tem um vídeo de tops bases que eu indico, que aí eu vou deixar pra vocês aqui nos links e no box de informações mas agora eu vou indicar uma base que eu acho assim sensacional, que eu tô testando há pouco tempo que eu acho que ela é incrível pra ganhar iniciante essa base aqui é a base cushion eu vou chamar quem disse Berenice aqui no canal tem um resenha dela também mas eu vou falar basicamente ela é uma base compacta assim, ó vem no potinho assim nela você já tem espelho você tem aplicador, que é uma esponjinha assim, ó de você encaixar no dedo você já consegue levar tudo junto e aqui dentro tem a base e nela você encontra protetor solar ela tem fator de proteção ela tem o espelho que te ajuda a aplicar ela tem a esponjinha e além de tudo ela é muito fácil de aplicar e tem cobertura e dura a pele fica linda a sensação que eu tenho quando eu uso essa base é que eu não estou com base parece que é a minha pele parece que a minha pele veio dentro desse pote então eu acho que a funcionalidade dela pra quem tá começando ajuda demais se você puder ir em uma loja testada quem disse Berenice, se você quiser você vai entender mais ou menos o que eu tô falando essa cor que eu uso é a 6 e eu acho essa base assim, excelente pra quem é iniciante, gente é muito fácil até na hora de você aplicar você percebe como é rápido a pele absorve enfim então fica a dica de uma base bem interessante pra quem é iniciante tá bom? que é a base cushion outra base que é uma base versão baratinha que eu tô usando agora que é uma opção nova que eu acho também muito legal pra iniciante é essa base ultra da Dylos que ela é ela é tem duração ela é alta cobertura tem duração de 8 horas só que ela é muito fácil de você aplicar também e você consegue construir camadas por exemplo se você aplicar ela com uma esponjinha úmida ela faz uma camadinha assim muito fininha ela fica bonita na pele ela tem ácido hialurônico que ajuda na hidratação da pele ajuda a manter o aspecto da pele mais bonito é a prova d'água acredito que no verão vai funcionar super bem também porque agora é inverno a época que eu estou testando essa base mas acho que vai funcionar muito porque a gente já fez teste também vou deixar a resenha aqui, tá? enfim o próximo produto é novo também super lançamento eu separei duas paletas pra vocês que é uma paleta assim que eu acho que iniciantes precisam ter porque vai salvar a vida a primeira é essa paleta aqui da Ruby Rose que é a Inspiration Kit ela é uma paleta muito show de bola pra iniciante, gente por quê? ela é uma paletinha que vem tudo de uma maneira compacta, sabe? vem sombras em tons neutros, tom opaco e cintilante vem blushes com alguns iluminadores iluminadores cremosos vem iluminador em pó, contorno, corretivo kit pra sobrancelha e pastinha ou seja, você vai ter, deixa eu ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 produtos porque ainda tem o corretivo coladinho e uma paleta só então quem tá iniciando, corre pra pegar essa paleta porque ela é muito versátil, vai te ajudar demais ela é da Ruby Rose, como eu falei e se você comprar no site da Ruby Rose vocês tem desconto usando o cupom hashtag Amanda Carneiro não só na paletinha da Ruby Rose mas em todos os produtinhos que vocês quiserem adquirir por lá, tá bom? eu sempre deixo aqui no box de informações também informando e gente, a pigmentação dessa paleta é muito boa inclusive eu já fiz a minha make toda usando ela hoje tipo a pele, os olhos, as sombrinhas que eu usei o iluminador também, é tudo com essa paleta e a pigmentação dela assim, ó, é muito show de bola vocês tão vendo? ela é muito boa essa paleta acho que a Ruby Rose assim arrasou eu sempre falo, a Ruby Rose não para quando você acha que ela parou, ela vem e tipo assim traz uma novidade pra sua vida então hoje essa paleta assim, ótimo pra quem é iniciante também não só pra quem é iniciante, mas pra quem é iniciante então nem se fala em quesito qualidade e quantidade de produtos que você vai ter em uma coisa só próxima paleta também é uma paletinha bem nova que eu tô usando recentemente recebi ela lá na Maquiadoro, que é essa Girl Band eu vou deixar também o link dela aqui abaixo do box de informações ela é uma paleta muito versátil também tem tons neutros, opacos e cintilantes que dá pra você fazer inúmeras makes e como eu falo, gente, é uma coisa que você vai comprar uma vez só e você vai ter muito, muito produto pra fazer muita maquiagem, sabe? porque olha o tanto de sombras que vem e a pigmentação dela também é maravilhosa a textura da sombra são bem aveludadas, sabe? e pigmentam e só de você ter tom neutros que pra começar eu acho bem interessante você investir em paletinhas que tenham tons neutros ela é sensacional então eu tô viciada essas duas paletas, se vocês quiserem investir vão ser assim, show de bola vai salvar a vida de vocês e lembrando que esse vídeo é um vídeo de produtinhos que eu acho que vai ajudar vocês, gente como eu falei, produtos que eu acho que vocês precisam ter como quem tá começando sempre tá comprando uma coisinha ou outra por exemplo, pó não é um... não é um... não é... pó é a mesma opção que eu trouxe, por exemplo, nesse vídeo de hoje porque pó acho que é fundamental vocês precisam ter mas aqui no canal também tem um vídeo de favoritos de pó tá bom? e o próximo item é corretivo gente, corretivo vocês precisam ter porque o corretivo às vezes você não vai usar a base então ele vai vir para corrigir as coisas que não estão corretas ele vai vir pra cobrir as coisas que a base não vai cobrir além de te ajudar a iluminar a pele além de te ajudar também a disfarçar manchinhas, etc então é muito fundamental que você tenha um corretivo porque ele salva a vida, gente se eu perguntasse o que eu preciso levar? o que você quer levar? falava assim, gente, um corretivo eu preciso então eu separei duas opções baratinhas que são excelentes que é uma da Ruby Rose essa daqui é na cor L5 que eu tô mais aproximada que tem na minha pele esse aqui é o corretivo de alta cobertura e gente, como esse corretivo é bom ele já tem um aplicadorzinho assim, ó você aplica e vai meio que apertando assim na pele ele é uma linguinha assim, sabe? e ele é muito maravilhoso, assim eu acho que ele ilumina, ele corrige, ilumina a pele de uma maneira assim, muito natural dura bem também ele não é aquele corretivo tão sequinho e nem é aquele corretivo também tão molhado, sabe? tão líquido ele é, gente, é o meu favorito olha como é que eu uso esse corretivo ele é muito incrível e também, gente, indica corretivos que seja você tenha um do tom da sua pele e um pra iluminar esse daqui é o da Mahave é na cor 05 que é o tom da minha pele também é um corretivo muito bom que dá pra você passar na sua pele inteira porque ele também não é tão sequinho e também não é aquele corretivo líquido, sabe? ele já tem uma textura assim mais cremosa então é aquele corretivo que vai te dar praticidade pro dia a dia esse aqui é mais o tom da minha pele, como eu falei, ó ele é muito... ele espalha super bem bem siliconado eu gosto muito desse corretivo, gente também são dois produtinhos que eu uso muito no meu dia a dia próximo item que não pode faltar é máscara de cílio, gente a máscara de cílio é a felicidade na vida da pessoa essa aqui é a máscara da Eudora a Turbo Curvíssima tem duas máscaras da Eudora que eu adoro que é a Turbo 5.0 e essa aqui é a nova versão a Curvíssima se eu não me engano essa daqui é a prova d'água também eu não testei mas eu amo essa máscara ela deixa o cílio bem encurvadinho dá textura meu cílio não aparece, gente de maneira nenhuma por isso que eu vou de cílio e essa máscara é uma das únicas que eu consigo ficar com o cílio assim pezinho, ficar tranquila sem tá com cílios postiços e além de tudo, gente cílio é vida, sabe? às vezes você prepara a sua pele é bem básica passa cílias já abre seu olhar você não pode ficar sem cílias sem máscara de cílias não fique porque é vida pro olhar e também o lápis marrom, né, gente? eu acho que o lápis marrom é muito fundamental pra quem tá começando eu acho que o lápis preto todo mundo tem mas pra quem tá começando o lápis marrom ajuda demais ele é ótimo pra você fazer um esfumadinho super natural nos seus olhos pra você não tá muito acostumado com o meio que tá começando então ele vai meio que dar uma marcada nos seus olhos porém sem ficar muito pá, sabe? e também pra quem não tem ainda tem um lápis marrom porque ele é muito bom dá um efeito de marcação nos olhos muito natural e que fica, sabe? esse daqui é o da Natura Aquarela eu tô usando ele de exemplo, tá, gente? não significa que ele é maravilhoso, não é exemplo mesmo porque eu acho que vocês precisam ter um lápis marrom se vocês começarem a usar às vezes tem gente que começa a usar mais lápis marrom porque é preto de tão lindo o efeito que dá nos olhos pro trabalho, dia a dia se você quer fugir um pouco do lápis preto marca demais escorre lápis marrom é vida e batom eu indico que você se jogue na cor que você quiser porque precisa ter tanto pro dia a dia pra uma festa aquele dia que você quiser usar ou usar mais e três tipos de batom que eu amo muito é o batom nude já falei que é assim vai em tudo eu uso tanto com o olhão tanto com o olho nada tanto com o olho tudo tanto pro dia tanto pra noite depende muito da vibe que eu tô do look da ocasião eu uso demais então esse daqui é o 14 da Vult vocês sabem que eu adoro esse batom tem vários nudes que eu amo gente aqui no canal também já tem um top de nudes e ele é um doce que eu adoro um gloss que vai muito no dia a dia ele vai deixar seu lábio aquele efeito mais hidratado realça os dentes eu acho lindo com contorno labial esse daqui é um top coat da Dalla Makeup que dá aquele efeito bem espelhado dura mais meio que sem ficar sambando a sua boca sabe eu gosto muito desse top coat eu recebi ele da da Maquiadora ele já tá tipo na metade ó de tanto que eu uso eu uso demais gente dia a dia às vezes eu dou uma batidinha assim amo e também vai em cima do batom às vezes você quer mudar se o batom que você tá passa um gloss aí fica outra cara e um batom escuro no caso hoje eu escolhi um vermelho mas pode ser um marrom um vinho um batom seja a sua cara sabe sua preferência um pink você escolhe esse daqui é o Veveline que é o batom que eu estou da Quintice Verenice ele é mate maravilhoso o batom vermelho bem aberto assim sabe bem morango eu amo esse batom acho ele maravilhoso então o batom vai muito do seu gosto sabe do seu tipo mas é tons que você precisa ter se você tá começando tá eu espero muito que vocês tenham gostado desse top 6 que eu acho que eu trouxe 6 opções de coisas aqui pra vocês é foi 6 opções eu espero muito que vocês tenham gostado dessas opções de make que vocês precisam ter se você é iniciante lembrando que foi um vídeo pra te ajudar em algumas opções que vocês precisam ter claro que você vai comprando muitas coisas ao longo assim do tempo se vocês quiserem que eu volto assim com desde o início ao fim da maquiagem curte muito esse vídeo que eu trago mais opções pra iniciantes tá bom e também pincéis que vocês precisam ter eu já separei muitos pincéis que vocês precisam ter se vocês curtiram muito esse vídeo eu gravo pra vocês quais pincéis que você é iniciante precisa ter que vai te salvar a vida e as vezes você não vai começar a comprar nem outros porque é fundamental então curte bastante esse vídeo dá muito like que assim eu sei que você gostou do tema o Youtube entende que você tá gostando também e te envia também uns vídeos novos claro se você for inscrito aqui no canal das divas tá bom se inscreve ativa o sininho é muito fácil e não deixa de falar comigo também nas redes sociais que eu tô sempre por lá batendo papo com vocês vocês podem deixar suas sugestões também tá bom que eu tô sempre vendo um beijo mais especial até o próximo vídeo e fiquem divas